Olá, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. O vídeo de hoje vai ser um daily de skincare. Já comecei passando óleo de rosa mosqueta na minha pele, porque eu vou fazer uma depilação no meu rosto. Usa essa navalha que ela é descartável, e essa depilação serve não somente pra pelos, mas também pra tirar a pele morta que fica no nosso rosto. E o resultado fica incrível, a pele fica super macia, sedosa, e eu adoro o resultado que a maquiagem entrega também, depois que eu retiro todos esses pelos. Pode reparar, não parece que tem, mas sempre tem um pouquinho ali. E eu aparei também a minha sobrancelha nesse momento. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no meu canal e ativa as notificações. Tô retirando todo o excesso com esse lenço umedecido, pra sair toda a oleosidade, excesso de pelo, e eu vou aplicar essa máscara Peel Off da Mari Maria, que é uma máscara que regenera a pele, a calma, ela é maravilhosa, deixa a pele também super macia e sedosa. Você aplica por toda a pele, espera secar, e depois é só apreciar e vir retirando essa máscara, que é tão gostosa de retirar, gente. Olha que maravilha! Eu adoro fazer isso. Deixa aí nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, se você curte, quais produtos você usa, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E algumas informações pra vocês sobre o meu tipo de pele. A minha pele hoje é uma pele mista, e ela tem bastante oleosidade ali na região do nariz, principalmente queixo e testa, mas a maior concentração é sempre no nariz. O restante da minha pele é uma pele normal, que eu gosto muito, mas o nariz me pega muito. Apliquei ali água thermal pra acalmar a minha pele. Fiz uma massagem com este rolinho. Ele é bem gelado, é ótimo. Além de relaxar, ele deixa a pele, assim, incrivelmente ótima. É livre de inchaço. Estou aplicando agora a vitamina C da Vichy. Ela dá uma super luminosidade na sua pele, deixa a pele hidratada e super luminosa. A minha pele, ela fica um pouco irritada logo após a depilação, mas depois volta ao normal. Estou aplicando também um hidratante na área dos olhos. Esse é da linha Kylie Jenner, Kylie Skin. Ele é maravilhoso. Ele também dá uma super luminosidade ali na região da olheira. Aproveito também pra fazer uma massagem, que é ótima para a região dos olhos. Vou finalizar o skincare com o Cicaplast Balm B5. Ele é ótimo, ele é reparador. Pra aproveitar, pra dar uma super reparação na minha pele. E como eu tô fazendo esse skincare à noite, eu fiz uma máscara mais generosa com ele. Pra ficar durante a noite. E ele é incrível no dia seguinte. Finalizei com um gloss também, pra hidratar bem os lábios. Esse é da Carmed e esse foi o meu skincare. Me conta o que vocês acharam. Beijos e até o próximo vídeo.